E aí galera, beleza? Capezinha na área. Rapidamente, esse vídeo é bem rapidinho, só para explicar para vocês, porque eu tive muita dificuldade de descobrir como é que você consegue o Rodrigues, mais um jogador de troca do foot, daquele esquema que você já não está sabendo, clica em cima, pega esse vídeo e entenda o que são jogadores de troca do foot, para que a gente usa eles, o que a gente faz com eles e como que a gente ganha. Um deles é o Rodrigues que você ganha no Squad Battles. E aí eu fiquei, pô, mas como é que ganha no Squad Battles? Não dava dando para entender muito bem. Olhando com calma, eu descobri aonde está o Rodrigues. Aí, olha aí, nas premiações do Squad Battles, você consegue ver que nas premiações do Squad Battles dessa semana tem o Rodrigues. Para quem? Para quem conseguir o nível ouro 3 para cima. Ou seja, se você chegar a ouro no Squad Battles dessa semana, você vai conseguir ter o seu Rodrigues para juntar com as outras cartas de troca do foot e trocar por prêmios, por DMEs de prêmios, ok? Então, está aí, eu fiquei com dificuldade, por isso eu decidi fazer esse vídeo rapidinho para vocês, para tirar essa dúvida que muita gente deve estar tendo, porque não está claro, a EA não anunciou de forma clara, está só anunciado pequenininho ali dentro do jogo, mas não está nem, não está de uma forma maneira. Então, eu decidi explicar para vocês, para tentar ajudar, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixem aquele like, se inscrevam no canal, curtam a nossa página do Face, facebook.com.br capeseta, conheçam o nosso Instagram, arroba capeseta games, nosso Twitter, arroba capeseta, e o nosso Twitch, barra capeseta. É isso aí, meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!